Segunda divisão de profissionais, Taubaté, Novo Horizontino, Tanabi e Mogi Mirim foram as quatro equipes que lutaram pelo título. Eis a campanha das duas melhores e que acenderam a primeira divisão. Vai aparecer aí, camisa meia dúzia Zemar. Lá na frente para o Santravante Paulo Alves. Serginho, chega de surpresa. Olha lá, 1 a 0 Novo Horizontino. Na presença do volante Zilinho na grande área, aos 6h40 deste primeiro tempo. Zilinho, 1 a 0 Novo Horizontino. O toque do Marinelo. Ricardo. Celinho. A bola foi muito bem tocada. Até o Lacerda. 1 a 1 no Parque Antártica. Teco. Camisa 7 aos 14h40. Do primeiro tempo empata. Teco número 7 empata para o Tanabi. Deu o Jorge depois. Salinho. Boa bola, Teco. Ganha do Zilinho. Bira. Arrumou. 1 segundo de Mário Celso. 2 a 1 nesta marca. Primeiro tempo do jogo. Tanabi. 2 a 1 Mário Celso. 0 a 0 no placar. Mogi Itaubaté. 2 a 2ª divisão. Silvinho ajeitou para Chicão. Lá Chicão. Lançou bem para Osmarzinho. Pode fazer. Pizelli. Soltou. E o gol do Mogi. Henrique. Henrique. Camisa 8 apanhando a sobra. Numa jogada que começou com Chicão. Lançando com categoria. Depois o chute de Osmarzinho. E no rebote Henrique conferiu quando pizera e largou. Na arbitragem, Darcio Pereira como auxiliar número 1, Flávio Carvalho. E o auxiliar número 3, Eduardo Alonso Ferreira. 1 a 0 Novo Horizontino. No primeiro minuto de jogo, Carlinhos. Num excelente lançamento do Ricardo. E o Luiz Henrique chamava atenção exatamente para o fato do Ricardo, seu artilheiro do time. Lançou Carlinhos. Ele penetrou. Estava aberto totalmente o lado esquerdo do Esporte Clube Itaubaté. Inaugura o Grêmio Esportivo Novo Horizontino no Morubi. Novo Horizontino 1, Taubaté 0. Veio o Tarcísio. Ricardo. Parte sem impedimento o Serginho. Veio o Pizelli. Na cobertura. 2 a 0 Novo Horizontino. Lindo gol de Serginho, camisa 11. Nesta marca, segundo tempo de jogo. Serginho, 2 a 0 Novo Horizontino. Vem para frente a Taliba. É para lá, para cá. Jorge. Tentou o lançamento. Foi o Mário Celso. Pode bater. Saiu o goleiro. Tocou. É o gol do Tanabi. Está aberto o placar no Pacaembu. Mário Celso, camisa 9. E com que tranquilidade o comandante de ataque bateu. A defesa do Taubaté estava assistindo. Ele penetrou. Vejam. Tranquilamente desmarcado. E tocou para o canto. A bola ainda bateu no poste direito da meta de Pizelli. Atenção Sidney para a cobrança. É o gol do Tanabi. É o segundo do Tanabi. A Taliba. Nesta marca, 38 e 50. O camisa 4. A Taliba. A defesa do Taubaté realmente está facilitando hoje. É o segundo do Tanabi que amplia no Pacaembu. A Taliba. 2 Tanabi. 0 Taubaté. Luiz Carlos subindo nessa. Acompanhou bem Tarcísio. Olha o rebote. Ronaldo bateu. É o gol do Taubaté. No rebote apareceu Ronaldo. Chute forte para o canto direito da meta de Durval. Diminui o placar o Taubaté. Tanabi 2. Taubaté 1. Está prontando o cruzamento. Ricardo desviou com defeito. Paulo César. Novo cruzamento. Passou por Luiz Carlos. Ronaldo bateu. É o segundo do Taubaté. Ronaldo outra vez. Falhou a defesa. Sobrou Ronaldo. Conferiu. Batendo para o gol de Durval. Empatada a partida no Pacaembu. Ronaldo camisa 10. 2 Taubaté. 2 Tanabi. Novo Horizontino. Ricardo aproveitando o cruzamento de bola da direita. A defesa do Mugimirim acreditou. E Ricardo de cabeça faz a abertura da contagem aqui no Pacaembu. Novo Horizontino 1. Vejam na repetição. A bola vindo da direita neste cruzamento. Olha aí o Roberto. O toque para a área. E a entrada de Ricardo à frente de Fernando abrindo a contagem. Ricardo. Novo Horizontino 1. Mugimirim 0. A Chicão. Bateu. Bola forte para a área. Empatada a partida. Silvinho. Silvinho tocou na bola. E o jogador do Novo Horizontino, Zé Mário, na ânsia de salvar, acabou empurrando para dentro do gol. Empatada a partida aqui no Pacaembu. Veja na repetição. Subiu e olha lá o jogador do Novo Horizontino, Zé Mário. Embaixo ali ele tentou golpear ainda. E o que ele fez foi empurrar a bola definitivamente para dentro do gol. Trabalho na proteção de bola. Vem o Taubaté de azul e branco começando com Pizelli no gol número 1. Jefferson na lateral direita número 2. Jair Gonçalves retorna após cumprir suspensão automática na zaga central número 3. Ailton na quarta zaga no lugar de Carlos Augusto expulso. Olha o Luiz Carlos fechando. É o gol do Taubaté. No cruzamento o comandante de ataque foi para conferir. Capone lá no fundo cruzando. Luiz Carlos vejam com que tranquilidade. Na saída do goleiro, Durval, ele bateu para o gol. Está aberto o placar. 53 segundos quando ocorreu o gol do Taubaté. Um Taubaté zero para o Tanabi no Pacaembu. Escanteio para o Tanabi bater. Autorizado. Bola desviada. Mário Celso tocou. Um golaço. Grande lance na cobrança do escanteio. Mário Celso. Oportunista o comandante de ataque. Colocou no gol de Pizelli. Empatada a partida no Pacaembu. Mário Celso número 9. Um Taubaté. Um para o Tanabi no Pacaembu. Grande lanceamento para Mário Celso. Dominou. Valeu. Opa. Pênalti. Pênalti indiscutível cometido por Mário Celso. Sofrido. Por trás estava na grande área. O seu depoimento é importante agora. Cartão vermelho subiu lá. Me parece ser para o número 4 da equipe do Taubaté. Embora quem esteja discutindo por ali seja o capitão Jair Gonçalves. O pênalti foi indiscutível. Atenção. Teco definido. Vai autorizar Joel Teixeira Caires. Autoriza o árbitro. Foi Teco. Pizelli no centro do gol. É o gol do Tanabi. Teco. Camisa 7 amplia. De virada o Tanabi no Pacaembu. Serginho na área. Zilinho na área. E vem bola aí. Ó a chance. Ó a chance. Novo Horizontino. Primeiro gol no Pacaembu. Paulo Alves. Paulo Alves. Após a cobrança do escanteio bateu firme no alto. Quase que a bola bate no travessão superior ainda. Vejam aí na repetição do lance. O arremate de Paulo Alves. Levantando a bola no centro do gol do Talbaté. Novo Horizontino 1. Paulo Alves. Talbaté 0. Nem direto foi o tiro. Sobrou com Fidelis. Virou contra o gol. Talbaté. Empata a partida no Pacaembu. Na cobrança de falta que todo mundo esperava fosse direta. Houve a virada de bola para Fidelis. E Fidelis arrematou com precisão. Você vai acompanhar aí. Olha aí. A virada de bola. A chegada do lateral direito. Fidelis batendo de esquerda. E vencendo a perícia do goleiro Tony. Está empatada a partida no Pacaembu. Novo Horizontino 1. Paulo Alves. Talbaté 1. Fidelis. Ó. Sobra de bola para Serginho. Arremate sensacional do ponteiro agora. Sem apelação para o goleiro Pizelli do Talbaté. Serginho. Veja na repetição o lançamento de bola para a área. Um arremate sensacional do Serginho. Ouve o toque e a sobra para o Serginho. Pegando de primeira na bola para desempatar a partida. Novo Horizontino 2. Talbaté 1. Silvinho lançou. Boa bola para Osmarzinho. No fundo. Cruzou. Vai Donizete. Colocou. Golaço. Donizete. Camisa 9. No cruzamento perfeito. Com Osmarzinho lá no fundo. A bola veio. E Donizete de cabeça. Abre o placar no Pacambu. Mojimirim 1. Tanabi 0. Donizete. Camisa 9. A torcida faz a festa. O Celinho. É o Tanabi. A torcida está gritando mais um. Quer mais. Baiano. Bira. Limpou contra Chicão. Bela jogada. Para o gol. Que golaço de Bira. Linda penetração. A dividida e o chute. Empatou na partida. Bira. Camisa 8. É o Tanabi. Bonito gol. Chicão ainda tentou obstar. A passagem no aniversário. Ele bateu com certo efeito. Fernando caiu sem chance. 1 a 1 no Pacambu. Primeiro tempo. Tanabi e Mojir. Temperatura de 23 graus. Esse termômetro também. Olha o perigo. Olha o perigo aí. Olha o perigo aí. Novo Horizontino. Primeiro gol no Pacambu. 1 a 0 Novo Horizontino. Serginho no Pacambu. Novo Horizontino 1. Tanabi 0. 60 milhões 220 mil cruzeiros. Houve uma caixa única. Durante toda esta fase final. Os dois turnos. E as equipes. As quatro equipes receberão agora. O que dizer direito. Olha o lançamento para o ponteiro. E o gol do Mojir. Ele é o camisa 11. 1 Mojir. 0 para o Taubaté. No Pacambu. Donizete. Deixou com Ederson. Miltinho vai pelo meio. Ederson lançou-lhe a bola. Bateu. Bonito gol. Lindo gol de Miltinho. A bola lançada pelo alto. Miltinho virou contra o canto esquerdo de Pizelli. 2 para o Mojir. 0 para o Taubaté. Vai terminar. Vai para lá o árbitro. Pede a bola. Termina o jogo no Pacambu. Mojir Mirim. Campeão da segunda divisão. Mojir 2. Taubaté 0. 1. No. 5.